E aí galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bora Daily Push! Vamos lá, 3.0 tá na veia, tá na cabeça e vamos bater doído aqui nessa molecada Ou vamos tentar uma guerra, vamos tentar uma guerra? Pera aí, deixa eu tentar fazer a guerra aqui, só deixa eu terminar as doações aqui Deixa eu tentar aqui a guerra galera, vai no Coliseu, olha Vamos ver se a gente consegue Ah, postei um vídeo anteriormente pra vocês lutando contra dois counters, né? X-Bow vs. Terremoto, o bicho pegou lá molecada, ranquei Por falar em counter, por falar em X-Bow, X-Bow na mão Essa é a 2.9, não é a 3.0, tá? Achei que fosse deck pesado do cara A gente já colocou as arqueiras ali Hum, olha o que tudo indica Não, eu já ia falar que era X-Bow também galera Mas não é não Vou colocar lá na arqueira Ex-Bow sim Não, eu já ia falar que era X-Bow Consegui fazer a defesa Conectar por bem pouco tempo Mas O problema é que ele tem foguete aqui, né galera Ele tem uma vantagem em cima da gente Porque ele tá com foguete Não podemos esquecer disso Inclusive ele vai pôr foguete agora, eu tô achando Vamos ver Aquele foguete dele é um problema pra mim, olha lá Caramba, devia ter esperado o cavaleiro perder um pouco do life, né? Devia ter esperado um pouco, né? Um pouco, né? Um pouco, né? Um pouco, né? Achei que eu ia pegar no predict Peguei, foi nada Peguei, foi nada Ele vai por foguete E depois na torre Caramba, que audacioso Que audacioso Eu achei galera Ele decidiu girar foguete e pronto Simplesmente eu vou girar foguete Ele falou Não é? Trau! Tá tirando Aqui é 2.9 amigo Aqui é 2.9 Vamos puxar o morteiro O cara gosta de deck leve Pelo jeito galera Sabe eu não pego morteiro também Ou um long bait Também pode ser mineiro Pelo jeito é um cara que gosta de decks leves Jesus ALV Corredor Não vai pegar na torre o machado não Deve ser corredor Né galera Com Um executor Beleza A musqueteira vai dar uns tapas Olha se ele não pôr nada Beleza, depois de corredor Minha musqueteira vai pegar um valor em cima do corredor Tudo bem Ele deu duas porradas Ele deu duas porradas Mas a minha musqueteira pegou um valor Pode ser que eu dê trabalho agora Nossa Boa jogada hein Boa jogada Hummm Errou Vai tomar Duas pedradas ou uma Vai tomar duas ainda galera Uma ou duas Muito bom Ele tá sem o magro elétrico Pra jogar em cima Ele vai por uma bola de fogo Eu acho Depois do tornado Tô mudando pra caramba Tô mudando pra caramba Vai trancar com a pecona Vou pegar o valor no poiso Morteira defensiva E é isso Bom jogo Beleza Isso aí Vamos ver que horas são galera Não dá mais tempo de jogar Só mais uma Vamos puxar na ladder Xbox 3.0 Agora sim é 3.0 Segura essas dicas Vou separar as arqueiras Pra cobrir as duas lentes Esqueletada Atrás dos lanceiros Os primeiros voltam Já que ele gastou assim Eu vou entrar com a minha Expo A valer vai tancar Felizmente a arqueira Não bateu a quantia Que eu precisava Vou ter que pôr um tronco Beleza Não tomei marretada nenhuma Vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Coloca o espírito ali, ó. Achei que ele fosse pôr a horda agora, não pôs. Fez bem, não pondo, né? Vou forçar. Ele vai vir de horda agora. Não. Depois o corredor. Vou deixar esse corredor. E aí E aí Vou ignorar daquele lado lá. Caramba, achei que as arqueiras dariam conta. Dou recado, não deram. Ah, sobrou uma arqueira, é muito bom pra mim. Eu que tô forçando a amizade aqui com ele. Ai, eu errei a bola de fogo. Eu errei, galera. Eu errei, eu errei. Eu joguei antes. Puta, o que que eu fiz? Se eu acerto aquela bola de fogo, já era. Eu fechava a partida. Fechava a partida. Já teria vencido, já. Não estaria aqui. Vai cor de nu, vamos lá. Ah, dessa vez eu não tinha bola de fogo pra hora. Galera, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Tá? É agora ou nunca. Galera, perdi por causa daquela bola de fogo ruim que eu pus. Ah, que bola de fogo. Ah, minha nossa. Batalha é fácil. Match making in. Aí, galera. Essa é a pegada do Clash Royale. Você vai e você ganha de dois counters no vídeo anterior. Com o Terremoto. E aí você perde pra um deck zoado desse. A Horda de Servo contra o Expo não vira nada, galera. Por quê? Por causa da bola de fogo. Vou puxar mais uma, galera. Não vou fechar o vídeo assim. Ah, Amic. Mas por que você não faz outro vídeo? Você deleta esse e faz outro? Por que no meu canal não tem essa de esconder derrota? Eu coloco qualquer coisa. Eu perdi. Se eu ganhar, eu coloco, galera. Não tem negócio de... Eu perdi, vou... Eu deleto o vídeo e gravo um que eu não perdi. Não tem esse negócio aqui. Aqui não tem esse treco. Beleza. Fechar enfrentando lava. Foi bom ter perdido. Assim, a gente enfrenta esse lava aqui. Beleza. Deu o Mega Server pra minha Tesla. Perfeito. A Tesla vai pegar bastante valor. Abriu uma vantagem ótima em cima dele. Como os lava-pups estão bem longe, só essa Tesla já vai dar conta. Junto com a Toro. Se quiser por exército, talvez. Não. Já desistiu ali daquela torre. Tá. Como o balão vem vindo no meio, posso colocar assim, galera. Bem aqui longe, assim, desse jeito mesmo. Vai dar um hit. Tá bom. E antecipou de uma Tesla. Vai pôr o lava na frente, é lógico. Beleza. Ele foi lá acertar as arqueiras. Já tem outras arqueiras aqui pra ele. Bola de fogo já tá armada. Vou acontar a Tesla aqui pro balão. 13 segundos. Já não dá mais, galera. Isso aí, bom jogo. Bom, fechamos vencendo em cima de um lava. Tá de boa. Embora chateado por perder aquela batalha, porque o deck meu é bom contra decks com Horda de Servo. Horda de Servo é uma card totalmente fora do meta, né, galera. Ninguém mais tá usando, porque todo mundo usando muita magia, flechas, bolas de fogo, a Horda não vira nada. E o cara ganhou. Fazer o quê? É isso aí. Vou ficar por aqui. Quem gostou deixa o like, compartilha, comenta. Quem não for inscrito, se inscreve. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque agora tá saindo vídeo a qualquer hora do dia. Mais vídeos do que o de costume. E quem quiser ajudar, tem um e-mail aí embaixo, pra ajudar a conseguir o Passe Royale dessa ou da próxima temporada. Vou ficar por aqui. Logo, logo a gente se vê. Tem outro vídeo chegando daqui a pouco, quem sabe. Pode ser a qualquer momento, galera. Fiquem bem, se cuidem. E estejam todos com Deus. Tchau. Tchau.